Fala aí rapaziada, vou apresentar a moto pra vocês aí Depois do tombo, analisei direito aí as coisas que aconteceu Vamos primeiro pra parte mais grave Painel Eu fiz esse negócio aqui só pra zoar mesmo Mas foi embora Carcaça Carcaça de fora Essas duas laterais quebrou A única coisa que salvou do painel mesmo foi o bloco Graças a Deus, esse bloco aqui diz que custa 140 reais Vou mostrar o painel aqui pra vocês Olha como ficou Olha aí ó Só isso aqui galera, custa Na loja 600 reais Eu não sei como que eu vou comprar ainda, vou ver Mas ó Já tentei ligar Ele rachou no meio, a placa rachou no meio Tudo, então Já era tudo Virou pedaço mesmo Virou 700 reais jogado Tá, então vamos lá Então eu montei aqui Fiz umas Prendi com fita isolante O farol ainda liga Olha aí ó O farol ainda liga O painel não liga O painel não liga Então o que não tem Seta De boa De boa A moto tá Ligando normal O que mais? Freio né Ralou aqui em cima Pra você ver A moto capotou mesmo Os dois retrovisores Já eram Voltei os original Então né Por enquanto Mas os dois retrovisores Já eram Guidão entortou Isso aqui também Essa capa aqui Isso aqui também Tem que trocar Isso aqui também O manete Aconteceu O guidão Ele afundou No tanque Aí ó Ó a cratera Ó Acabei Parece com um murro Aqui ó Tá ligado? Olha isso O tamanho do buraco Dá pra me levar Minha marmita aqui agora O tanque também Aqui ó Aconteceu Outros dois amassados Opa Outros dois amassados Aqui ó Um aqui E outro aqui pequenininho Aba Graças a Deus Não aconteceu nada Que porra é essa aqui Não aconteceu nada Nas abas Cada aba dessa aqui É cem reais Não aconteceu nada Aqui também Lindo Lateral Nada Lateral Motor Nada Esse é o lateral aqui Nada Rabeta Graças a Deus Também aqui ó Nada Intocável Porque eu tava com esse suporte aqui também Olha aí ó O suporte ralou inteiro né Porque ela capotou Aqui também A placa Tá vendo? Raspou a placa E raspou o suporte da placa Mas não quebrou ó Aqui escape Ralou aqui ó E ralou isso aqui Que já tinha também Já tinha Então nem considero Roda Tá mais ou menos Mas vamos aproveitar Trocar a relação também Ahn Lateral Entortou o pezinho Ó Vem aqui Thor Vem Entortou aqui ó Né Marcha nada Motor zero Tá quente ainda Motor zero Limpinho Tinha lavado ontem Fica aí hoje Ó um pedaço aqui do meu painel Hum Eu ia andar Ia cair Ah Quebrou Bem aqui ó Tá vendo? Quebrou E também a roda Tá parando Parando a roda Ó Tá pegando o freio Então é isso Acho que vai dar um prejuízo aí De uns mil A mil e quinhentos reais Vamos ver né Próximo vídeo aí Queria que já Já vai tá montada E eu vou passar o orçamento aí Pra vocês Beleza? É... E é nóis aí véi De ralado meu Eu machuquei só o joelho E foi isso aqui ó Dá nem pra acreditar né véi Só Só o joelhinho Tô vivo Porque o O capote foi É... Cinematográfico mesmo A moto Capotou assim ó Capotou 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 Ela Ela não Não Como posso falar Ela não caiu do lado E foi raspando Não Ela foi capotando assim ó De frente Sempre do letra Regaçou a motinha Mas vamos lá Sem desistir jamais Vou deixar Eu vou aproveitar Já vou mandar uma revisão geral nela A moto vai voltar mais zero Aqui da loja Vamos trocar os óleos De bengala Vou trocar todas as peças De preferência Vou tentar colocar Peças originais Vamos ver Né E é nóis véi Fonzinha Tá ligando Perfeito É só Só painel mesmo Que deu o mi Esse aqui Só E o tanque né O tanque A gente vai ver O que a gente faz também Arrumar Essa Guardador Aqui De De marmita Então é isso aí Previso Geralmente Literalmente Grande aí Né Mas Tamo bem Graças a Deus É isso aí Até o próximo vídeo Tá aqui o O terço Os parafusos Que eu vou reaproveitar Fita isolante Não pode faltar E é nóis Até o próximo vídeo Valeu galera